Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a chegada na Europa dos primeiros soldados pertencentes à 82ª Divisão Aerotransportada de um contingente estimado em mais de 2 mil militares. Um movimento que promete aumentar ainda mais as tensões com a Rússia. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se quer se manter sempre bem informado sobre tudo o que acontece na área, siga o site do Hoje no Mundo Militar. Notícias atualizadas a todo momento e um time de comentaristas de primeiríssima linha. O site Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está na descrição. Ontem, dia 6 de fevereiro, os primeiros soldados da 82ª Divisão Aerotransportada começaram a chegar ao sudeste da Polônia. Os primeiros de um contingente total de 2 mil soldados que estão sendo enviados de Fort Bragg nos Estados Unidos para a Europa. Além desses 2 mil militares, outros mil atualmente destacados na Alemanha serão enviados para a Romênia, onde reforçarão um contingente de 900 soldados já destacados naquele país desde 2020. Outros 8.500 soldados foram colocados em estado de prontidão para envio imediato para a Europa pelo secretário da Defesa, Lloyd Austin. Com o presidente Biden dizendo há algumas semanas que, se for necessário, o seu país é capaz de enviar para a Europa um contingente total de 50 mil militares. É importante notar que, nesse momento, sem nenhum reforço, o número de militares dos Estados Unidos na Europa já é de quase 80 mil, destacados principalmente na Alemanha e na Itália, com a Polônia vindo em terceiro lugar com cerca de 4 mil militares, um número que aumentará para 6 mil com esse atual reforço. Toda essa operação de reforço na Polônia está sendo coordenado pelo Major-General Christopher Donahill, o comandante da 82ª Aerotransportada, que já está na Polônia desde sábado, 5 de fevereiro, de onde disse que os seus soldados continuarão chegando ao país ao longo dessa semana. O envio desses soldados foi ordenado pelo Pentágono em meio ao aumento das tensões com a Rússia na Ucrânia. No entanto, como foi bem frisado pelo presidente Biden e também pelo Pentágono, esses militares não serão enviados para a Ucrânia, mas sim para os países membros da OTAN no leste europeu, como uma forma de aumentar a defesa daqueles países em um entorno geopolítico cada vez mais tenso. Como era de se esperar, a Rússia reagiu muito mal a esse intenso movimento de tropas dos Estados Unidos na Europa, com o Kremlin dizendo tratar-se de um passo destrutivo tomado pelo Pentágono e que só servirá para aumentar ainda mais as tensões. Como muitas dessas novas unidades, reforçarão outras já destacadas próximas de Kaliningrado, um esclave russo encravado no meio da OTAN, a região onde a Rússia mantém a sede da sua importante frota naval do Báltico e também muitas unidades militares terrestres e aéreas, a preocupação de Moscou é mais do que justificável, já que em caso de conflito na Ucrânia, aquelas unidades russas em Kaliningrado ficariam bastante expostas às tropas da aliança que literalmente cercam a região. Além disso, Moscou classifica como alarmismo do Ocidente todas essas movimentações de tropas no leste europeu. Com o próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizendo por diversas vezes que apesar da intensa presença de tropas russas na fronteira do seu país, nada parece indicar que um ataque russo é iminente. Com o presidente Zelensky pedindo para o Ocidente parar com aquilo que classificou como sendo uma histeria. Alarmismo ou histeria, O fato é que a Rússia mantém mais de 100 mil soldados destacados ao longo da fronteira ucraniana, com outros 30 mil em um exercício conjunto na Belarus, um país cujas fronteiras estão a pouco mais de 70 quilômetros da capital ucraniana. Com Moscou financiando e apoiando separatistas pró-russos em uma guerra em Dombás, que já se estende por quase oito anos. Com a Rússia não parecendo disposta a retirar as suas tropas, e com milhares de soldados dos Estados Unidos e da aliança se movimentando no leste europeu, a tensão na região parece cada vez mais longe de terminar. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O que é isso? . 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 Obrigado.